Nesse momento a dupla Zezé de Camargo e Luciano chega aqui no hotel em Imbirupá, estão chegando aí com ônibus Eles vêm aí do município de Santiago, né? Eu vou pedir para o senhor, quando o Zezé descer, para o senhor não filmar Nós fomos numa rádio local aqui, por isso que... Por isso mesmo, piorou